Música Ter ideias reais de montar o seu negócio e com valores determinados a investir é possível no espaço SuperMEI Negócios em Casa na Feira do Empreendedor 2019. São quatro nichos, modelos de negócio que são apresentados. André Lascano do Sebrae explica como funciona esse espaço. Nesse stand a gente está vendo o stand do e-commerce, como que ele pode ser o MEI atuando pelas vendas pela internet. A gente também tem o de beleza, tem o de cake design, que é um novo segmento que está bem em moda e também a gente tem o setor de eventos. Tudo isso a gente consegue mostrar nesse stand que é possível começar atuando diretamente de casa. Música Mas além da teoria, o SuperMEI Negócios em Casa mostra que a prática não está tão distante inclusive com linhas de crédito de até 20 mil reais a 0% de juros como explica Diego Esmorigo do Sebrae. A pegada aqui está em a pessoa chegar a entender como é o negócio MEI, pensar no modelo de negócio e o exemplo que a gente pôs dentro das salas justamente comporta o volume de crédito que ele pode conseguir. A linha de crédito do juros zero vai até 20 mil reais, ele tem até 36 meses para pagar, 6 meses de carência e zero de juros. pagando em dia zero de juros. Então é uma forma do empreendedor que visita a feira, já conceber sua ideia, já ter uma ideia de quanto ele vai ter que investir em um desses modelos de negócio e já sair daqui com a cabeça focada em empreender. Música Um dos espaços está no ramo que mais cresce entre os novos empreendedores, que é o ramo da beleza. Roberto Capelli mostra que é possível com até 20 mil reais ter o seu próprio salão de beleza. A gente trouxe aqui um salão que você pode ver que está por faixa de 15 mil reais e você consegue ainda pôr produtos, cosméticos, tudo para que esse negócio possa estar trabalhando e aí você vai chegar a ir em uma conta de 18 a 20 mil reais. É fantástico porque esse novo empreendedor, ele consegue trabalhar, ele consegue ter o produto dele e consegue fazer a receita que ele precisa. Música